É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano É que o parceiro ali tá devendo Se não paga, tá tirando É o que ele está dizendo Mas o parceiro tem nem o que comer Pra querer ver É o que cê se pergunta, né, filha da puta? Porque não carregou nas costas o peso da labuta Nunca teve uma irmã tirada de puta Por usar roupa curta Entende, truta? Esse é o peso da luta Esse é o peso da luta Filha da puta dá risada enquanto o gueto chora Filha da puta chora enquanto o gueto dá risada E se o Bela explode, conta forte, é festa na quebrada E pros amigos que é desfalque, ficou na memória Acostumado com o gosto de uma vida maga Uma harmonia nova, tudo a bomba que estoura E pro governo que nasce o dia, o contrário atrasa Não tem lazer, não tem cultura e nem no hospital da hora A gente trece tendo um alvo de opressão e raiva A gente trampa pra cara em troca de esmola A gente só ganha atenção quando é na tela Toda tenda no pau, cantando funk ou jogando bola Vocês de graça pra favela, o brato de desgraça Cês é o câncer que destrói a fauna e a flora Vocês tão vendendo o Brasil pra chupar Paga o tio Sam, agora o mônus vão detendo Se foca com os dólar O Trump é pau no c... O Bolsonaro é pau no c... Nós é a maioria Eu quero ver bater de frente, o Brasil tá de pé Os ídios tá com roiva E a favela tá formada E é o elo na corrente, então vai letar Avisa que é o funk Avisa que é o funk Nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei Que ia ajudar quem me desmereceu Mas a vida passa, a gente vai ficando velho Inteligência é ter paciência e saber perdoar E... Eu ainda vejo o mundo melhor Sem ter fome e ninguém na pior Pé no pai, eu ainda vou ver a favela Atirando uma onda Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca Não paga de biruta Se mosca, nós te pega na curva Pé no freio, ajuda quem tem que ajudar Falsidade jamais Nosso bonde é raiz e é paz e progresso pra todos os demais Que na banca soma Acende uma bomba Vai pra luta, que a luta há de prosperar Brinda a alma, o sistema não vai aguentar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é a GR6 O menino tava no problema Inimigo, ódio do sistema Jogar da magia do mundo E pra mim já gerou mais um assunto Enquanto uns conta, outros rala pra ter o que comer Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui Viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Oh Deus Conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta Quem sonha o dia Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto não há ditadura Agora cês pode vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo é caneta Tô prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo é caneta Tô prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet É o funk Vindo um barraco de madeira Lama, pala, fita Me recusei todo momento Ser coadjuvante Pra quem é fraca A vida é dura Eu sou o protagonista Ignorei o vento Não baixei o meu semblante O crime tentou seduzir Porém não conseguiu Tomei em quadros abusivos Por causa da cor Meu pai me viu como uma doutor Mordorio sumiu E o fardo mais pesado Minha veia que carregou Hoje é na feira O robôzão e os boot bonitão E o bobo tá valendo Bem pra lá de um barão É clave na dedeira O pigente com o cifrão E os coisão é desaforo Pros coisão Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Eles falam que preto e dinheiro não combinava Eu vou provar o contrário nas minhas palavras O que o preto não combina é com a madrugada Porque se os polícia pega é a mesma palhaçada Do giroflex da sirene não me assusta em nada Porque a loira tá no toque e é habilitada Exemplo de superação inspira nos quebrada A da melhora pra coroa mas sem dar mancada A da melhora pra coroa mas sem dar mancada A da melhora pra coroa Pode puxar na capivara que não vai dar nada Joga no peito a cobrança de ser favelado De andar com o vidro baixo e eles vim parando É que se pá chegou a época dos PL safado Prometer pra minha favela o hospital do ano Joga na cara da madame e manda ela descer Seu opinião que ele também foi ser trabalhador É que se pá entregou currículo E o filho do boizão mandou ele meter macho Só por ser pobre e favelado Eu sou mais uma voz periférica da comunidade Não me inspirei no Bolsonaro e nem do tal aldade Pra favela os popstar é o raridade pá O neguinho do cacheto e o mestre do parque Olha o tormento é um tapa na cara Pouca as ideias, vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo preto no poder, cê entende minha brisa Olha o tormento é um tapa na cara Pouca as ideias, vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo preto no poder, cê entende minha brisa Só imagina se nesse exato momento Eu tivesse com o cavalo jogando a peça pra cima Ou então se eu tivesse pulando o seu muro Roubando toda sua joia, rendendo sua família E se na hora que você parasse o carro no farol Era a brecha que o delinquente queria E se eu deixasse de lado a pipi o serol Abrisse uma loja de droga, montasse várias franquias Lixo esse sistema que é feito de pilantra Só de pensar no governo, ódio me dá tédio Eles exigem que você grite só pra ter dor de garganta E depois ele quer te vender o remédio Imaginar eu trocando tiro com a polícia Imaginar eu passando no plantão das seis Só de que o banco veio com tudo na minha vida E hoje o VG tá aqui cantando pra vocês Imaginaram eu vendendo droga na lojinha Imaginaram só que não foi dessa vez Às vezes a favela o funk tá mudando vidas E hoje o elenco lança hit pra vocês Lá, 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 Aqui pra frente, se as coisas melhoram A intenção é piorar Bagulho é louco, os cara que tão lá de frente Não liga pra gente, raça do caralho Favela pede paz, cultura e muito mais Manchetes e jornais, falar nada com nada Se eles não faz, nós faz Juntos somos capaz, só pensa ao nosso pai Olhar pelas quebras A plebazada quer ver o gueto se destruir Tu ainda não se ligou que isso é uma acelara Nós estamos no mesmo mama, não no mesmo barco Filha da puta, tão de atinoba com a furada E se o mafo cair, vou ter nós que afunda E muitas vezes nós tem culpa nessa palhaçada Não vem de volta, é você que aperta a una E nada muda na cúpula e também lá na quebrada Cantei pra favela, sorri Chorei, pois nunca mudou nada Lutei pro futuro fluir Pros que querem, meu fim é só pular na bala Cantei pra favela, sorri Chorei, pois nunca mudou nada Lutei pro futuro fluir Pros que querem, meu fim é só pular na bala Foi lá no vila, é de que a guerra começou Vi minha mãe chorando e orando Sei um dia, meu Deus ilumina O bom menino, senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil, mãe O sistema grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações Provou pra senhora ver que criou um filho O homem do naval não precisa esquentar a cabeça Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel Se pensou um dia no aborto esqueça Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes Que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota E todas as vezes Que cheirei cocaína De lembrar da coroinha Uma louqueira até chora Mais as vezes A vida ensina É um susto, é um pilantra Que dá um tiro nas costas E as vezes Deus que aprende Eu aprendi muito na vida Quem sabe a MC estoura Tô em outro país de Lamborghini Quem diria tudo que eu sempre quis Minha mãe é da menina e fina E o barraco é uma casa chique Hoje eu choro é de felicidade com certeza Quem desmerecia no passado me humilhava Hoje chora e vê que eu venci na vida E que virei um favelado chique O meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, a favela venceu Isso é hit do ano Gratidão Obrigado meu Deus, a favela venceu Aceptar meu negócio ou aceptar as conseqüências, plata E ela, é tipo aquelas mulher brasileira que o Pablo exportava É tipo aquelas que eu só via numa série Do Netflix e faço convite pra vir hoje em casa Existe Netflix e pipoca na cama do Kevin Que tal uma loucura, penso no seu olhar Vejo sua postura, tô querendo te arrumar Aceptar uma bagunça, deixa eu te arrumar De novo bagunçar, machuca sua coluna Ela fuma porrada, minha droga Ela toma porrada, ela vai Fica louca aí pra me feijar Eu tô louco querendo pegar Experiente, oferece a profossa Faça a conta, vou depositar Vem se lança vestida da hora Uma calcinha nova pra me arrancar Ela desde seu corpinho lindo que Deus fez Tá fazendo eu enxergar paixão de novo Como se fosse a minha primeira vez Coração que tava no fundo do poço Ela desde seu corpinho lindo que Deus fez Tá fazendo eu enxergar paixão de novo Como se fosse a minha primeira vez Coração que tava no fundo do poço Mas a vida é assim Cheio de surpresas, energias boas Joga as cartas na mesa Ela não presta, é fato Mas é verdadeira Sem notícias boas Minhas notícias são as mesmas Que tá uma loucura Penso no seu olhar Vejo sua postura Tô querendo te arrumar Pra aceitar uma bagunça Deixa eu te arrumar De novo bagunçar Machuca sua bolona Ela desde seu corpinho lindo que Deus fez Tá fazendo eu enxergar paixão de novo Como se fosse a minha primeira vez Coração que tava no fundo do poço Brisa do mar Se eu tô com ela Sendo aquele Kennedy pra relaxar Vem se soltar Sua sensualidade de verdade Deixa eu duro de lembrar O gato eu sou o gif Hoje eu vim com o gif do Pablo Escobar Só pra te buscar Bigode tá chique de lacoche Doze mola do Neymar Do Neymar after-se-par E o Kevin já disse Que as bitches vão querer te invejar Mas em paz Trezentos por minuto Nosso classfit é transar, transar, transar É melhor deixar pra lá Piloto ou automático Minha parte e minha vida tá Sua vida vai voltar Plata ou plomo Come, soma, suma e come Nem precisa se estressar Nunca foi mas tu vai lá Na favela que eu vou te apresentar Mil e do que fica limpo pra voar Brisa do mar Se eu tô com ela Sendo aquele Kennedy pra relaxar Vem se soltar Sua sensualidade de verdade Deixa eu duro de lembrar Ela quer vir pra minha casa Hoje ela tá querendo Não vai pro tacino Trazer uma por novecentos Pego, te pego subindo Pego, te pego descendo Minha piroca nessa vida é seu maior tormento Pego, te pego subindo Pego, te pego descendo Minha piroca nessa vida é seu maior tormento O bonde é só moleque bom Só bandido sinistro Sem se inspirar na Rihanna E nós no El Pablito Vem sentar um poquito Vem fumar o finito Na minha base Na minha cama Te pego sinistro Vem sentar um poquito Vem fumar o finito Na minha base Na minha cama Te pego sinistro Ela vem sentando no malote Sabe que o papai pode bancar Tipo Silvio Santos, conta forte Perigoso igual Pablo Escobar Ela vem de Medellín Ela vem sentar pra mim Eu gosto disso, vou até o fim Vou botar tudinho Perigoso ela se apaixonar Não vou dar uma pensão Não posso, sou tipo cachorrão Ela me olha e vê Comigo ela quer ficar Sabe que eu posso morrer Sabe que eu posso matar Sabe é difícil me ver Sabe é fácil eu te encontrar Sabe que é só eu querer Sabe que é só eu chamar Ela vem sentando no malote Sabe que o papai pode bancar Tipo Silvio Santos, conta forte Perigoso igual Pablo Escobar O papai bate o fio, liga nós Qualquer coisa Eu arroio que os menor não faz Acê do escorredo A balacão Vendedores de produtos Que não se encontram em qualquer lugar Absorvendo lucros que o leão Não pode austriar É fila de noia querendo comprar Adultero de criatividade Pode entorpecer sem te prejudicar Armamento de guerra Nós joga pra ela postar uma potinha Com furando a garra Obturando inimigo Ganha o dinheiro Pega o juízo Bola voando no copo da louca E daqueles que não tá fechado comigo Rolipoliponte Voar Voar Várias histórias De quem quis bater de frente Perguntei Glória A nossa corintiana Não errou não Jesus Cristo Protegendo nas costas Todo dia Nós trafando uma guerra Sorte que nós não conhece a derrota Montei meu time Cartel tá montado Conheço cada um Não tem essa de convidado Na ponte pra cá SP Zona sul Brasil Na mala que era de tênis Tô portando um fuzil Que derruba safado Da fim no talarico E pedófilo Comédia Nós não aceita isso Se hoje cê anda tranquilo Sem ser roubado Foi nós que passou a visão Cê na favela é cobrado Se hoje anda tranquilo Sem ser roubado Foi nós que passou a visão Cê na favela é cobrado Um pelo outro Certo pelo certo Pra molecada que tá vindo É foco no progresso Um pelo outro Certo pelo certo Pra molecada que tá vindo Foca que vai dar certo Um pelo outro Certo pelo certo Pra molecada que tá vindo É foco no progresso Um pelo outro Certo pelo certo Pra molecada que tá vindo Foca que vai dar certo Um pelo outro Certo pelo certo 9, 0, 0, i, i, i DJ Boy Passa visão Tô na rua, que eu giro louco, tô pela madrugue Se ela quer pipoca, então toma seguro Foda-se, invejoso, pequeira foda Falando de pura, vai mais um Eu tô na rua, que eu giro louco, tô pela madrugue Se ela quer pipoca, então toma seguro Foda-se, invejoso, pequeira foda Falando de pura, vai mais um Bebe Royal, Dom Perrier, pra ver onde vai sua brisa Se for pro fight, de prazer, chama amiga Letícia Que é cavalona do peitão e a famosa na net Mas curte, senta pra ladrão, amo o bode do set Que o pique esrola na marola, do pique vai dólar Se for pra falar de amor, bebê na namora Já sei se eu vulgo isso, a conta ainda é do Bradesco Pra me ver de quatro no quarto, sucando no grilo E cê tá vendo aquela mina que faz vídeo o dia inteiro Que alegra o seu Tik Tok, que usa o batom vermelho Sobe o burro de treco parceiro, desce e sobe na pica no pelo Tomando tudo que o Zé que oferece, bafurando tudo que ela tem direito Vai, capital paulista e nós segue soltando a voz Lutado de puta na pós, chovindo boy Sem dó do azar, eu amo bem longe de nós Fudendo gostoso, aloeira embaixo dos lençóis Capital paulista e nós segue soltando a voz Lutado de puta na pós, chovindo boy Sem dó do azar, eu amo bem longe de nós Fudendo gostoso, aloeira embaixo dos lençóis Parabéns pra ela, muitos anos, muita xiii Falando de para, para e olha a picadilha Dos menor maloca que veio da favelinha De piano na Europa, tacando várias na gringa Sal, que pipoca, sabor, couro de lagartor Serve por sapato daqueles que eu não posto Não gosto e não colo Olha o neguinho no puro ódio Só que hoje mesmo não quero falar de treta Quero uma de 4x3 e um beck na seta E aquela linda morena com certeza Vou pagar sua janta e ela paga sobre medo Tô na rua, pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete, então toma seguro Foda-se invejoso, beckera é foco Falando de pura, vai mais uma, eu tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma seguro Foda-se invejoso, beckera é foco Na pista a navi que voa risca, só tô bonito Vivo os 22 acompanhante lá da sul Ela se maquia dentro do lindo esportivo Pela radial, acelera e vrum Eu sei que o tempo passa curando felix Junto você se foi nessa pura ilusão Hoje nós mete macha, hoje nós não tem raiva A que se faz se paga, esse louco muda a rua Hoje o vitrine tá focando, o boy nos alto-falante Camarote tá salseiro, o rio anda revoado Atrás ela vai dançar, o bumbum vai sensualizar E as que cobra, quer pintar pra nós de graça Faixa pink tá rendendo Ou em vez de outro sai pra lá Deixa ela viver em paz, tô querendo mais Passa adiantar, ou passa adiantar Faixa pink tá rendendo, tá rendendo Ou em vez de outro sai pra lá Deixa ela viver em paz, tô querendo mais Passa adiantar Fala pras amigas que me acham uma delícia Minha foto é lá cobiça e quer me saborear Nós não rende pra qualquer uma Não vivem de status Nós joga na roleta e faz os loucos dobrar Eu tava deitado em casa mexendo no celular E a cunhada chegou bigode Falou que assistiam os cortes E o pior que nesse dia falei mais do que devia E a conta tava do jeito que atiça as lapariga Se não fosse eu fã que daria no bicho São várias notícias que hoje nem me dói Bateu mó saudade aqui de um ente querido Que foi morar com Deus e tá cuidando de mim e do boy Várias perversa maluco é colar comigo mas não cai em golpe de bandida Salafrari aqui não vale um real Só piques depois é pau Só piques depois ela quer pau e tchau Para as perversas maluco é colar comigo mas não cai em golpe de bandida Salafrari aqui não vale um real Só piques depois é pau É só piques depois ela quer pau e tchau Podem vir pra nós e parei Só se liconada daquelas que trazar que bebe licor Só bem se dinheiro e não tá nem aí pra amor Seguindo velho ditado vivendo e aprendendo Botando nas cabalana gostando pra ser feliz Tudo que eu sempre quis A versatilidade e a best do maloqueiro Dá pra ver no Zé Blatt que é o homem do dinheiro Oi, é, vou de misunia, Juliette vai no rosto Olha o pobre louco, hoje tá no giro louco Falta na moeda, já passou sufoco E na feleu A meota eu te chamo no peito Bem mais respeito, nós saio do gueto Lutando e vencendo todos preconceitos Um tapa na cara da mídia que tentou nos ofuscar É fã de todo lado, queira se aproximar Se ela engravida, sabe que vai se aposentar E se quiser me ver por lá, pode tentar me ligar É voada, tá gostosa e não tem hora pra acabar É voada, tá gostosa e não tem hora pra acabar Tô na rua, vi um giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete, então toma, segura Foda-se, vejo outro, pequeno é fogo Falando de pura, vai mais um, eu tô na rua Vi um giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma, segura Foda-se, vejo outro, pequeno é fogo Fui 100% de pé contra 1% de chance Pra nós favelado, acostumada, água e suco, tanque Estourar champanhe, fogar com as madame Antes era sonho, mas hoje não é mais como antes Porque no assante Ficadilha elegante, cala criticante Que vê que o mundo é roda-escante relemã virou meca vermelha sangue Compensa no sangue e suor que derramei Uma luta constante E o progresso, tô sempre em busca E o que eu quero pra mim, também serve pros truta Muita Lola, Nike, Missouri, Puma, Ruiz, que a barula Quem não tinha nada, pra mil levou numa Quando o caminho é difícil, só o foda continua Por isso nós tá na vida de máquina bruta Os Drakilo Cry tá na rua, tá na rua Os Drakilo Cry tá na rua, tá na rua Tô na rua, pião de lua, tô pela ladruga Se ela quer cacete, então toma, segura Foda-se, vejo outro, peguei a boca Falando de pura, vai mais um, eu tô na rua Pião de lua, tô pela ladruga Se ela quer pipoca, então toma, segura Foda-se, vejo outro, peguei a boca Falando de pura, vai mais um Tô na rua, na rua Se ela quer pipoca, então toma, segura Se ela quer pipoca, então toma, segura Passa a visão Toda a família temos Foda-se, vejo outro, peguei a boca Foda-se, vejo outro, peguei a boca Foda-se, vejo outro, peguei a boca O Tordinho é dono do mundo Foda-se, vejo outro, peguei a boca 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto